É que o Inter, cara, o bom momento vivido pelo Inter foi visto não só em campo ontem, mas também na arquibancada, né? O Beira-Rio lotadaço pra gente exibir agora Internacional 3, Vitória 1. Era uma rodada muito difícil pros times da parte de baixo, né? O Vitória visitando o Inter, o Corinthians jogando como visitante contra o São Paulo, o Fluminense tinha obrigação de dar um respiro, não conseguiu dar. Mas vamos aos gols. Alan Patrick abriu o placar 1 a 0. Voltou a jogar muito bom, a jogar bem. Exatamente. Muito bem. Ele é o cara. O Roger tá fazendo coisas muito importantes. Olha o ambiente, cara. Olha o ambiente, cara. Ambiente de arrancada, cara. Esse é o principal. A torcida voltou. O Thiago Maia jogando muito bem. Muito bem. O Fernando, primeiro volante lá que veio do Sevilla, que passou pelo Vila Nova. Passou e começou no Vila Nova. Wesley. Wesley, muito bem. Bruno Gomes. Bruno Gomes, que era meia do Vasco e do Curitiba, tá jogando muito bem de lateral. Bernabéi. Bernabéi voando, lateral ofensivo. Cara, o trabalho do Roger encaixou. O Inter tá voando. Tá muito bem. E não pode também esquecer do trabalho do Paulo Paixão. Boa ré. Tá fazendo jogos interessantes. Exatamente. Fisicamente. Pô, cara, durante a semana, o Corinthians vai pegar o Flamengo pela Copa do Brasil. O Corinthians, mesmo sendo Itaquera, domingo, cara. É um momento... Wesley, ó. Importante pro Internação. E é rivalidade demais nesse jogo. Exato. 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 O Alan Patrick e o Wesley duas vezes marcaram os gols colorados. E o Wagner Leonardo fez o gol do Vitória quando tava 2x0. Toma ver no comentário do Ramon, que fez esse jogo ontem, ele disse que o Vitória jogou uma partida relativamente boa, né? Até o final, quando o Inter consegue fazer o terceiro gol. É incrível como o Alan Patrick gosta de jogar por dentro, né? Com tabelinha, com aproximação. Característica dele, ele usa muito isso. O Vitória é um time interessante, porque o Vitória empata pouco. Ele já ganhou oito jogos no campeonato. Ele só empatou quatro. Então ele ganha ou perde. Ele não tem meio termo. Olha a facilidade do Alan Patrick jogando. Como joga esse cara. Voltou a jogar bem, cara. Como joga, cara. Porque, na verdade, muita gente dizia que ele tinha perdido o lugar. Quando chegou o Bruno Tabata. É, mas a parte filha, ele tava muito mal fisicamente. E ele voltou bem. Ele voltou bem. Por isso que eu tô falando do Paulo Paixão. Outro time que sonha com uma arrancada pra jogar a Libertadores, se consolidar entre os times que vão jogar a fase de grupos é o Bahia, que recebeu o Criciúma e venceu por um a zero. O Criciúma vinha de vitória contra o Grêmio fora de casa e perdeu pro Bahia. Gol do Cauli, aos 32 minutos de jogo. Gol difícil de fazer, né? Não fazia gol há um bom tempo, Cauli. Bola quicou antes pra ele bater. A última gol tinha sido contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ele não vinha tão bem, né? Não. Era destoando esse meio campo. Esse jogo aí, o Aiverton Ribeiro levou o terceiro cartão amarelo. Não joga contra o Flamengo no fim de semana. E Juventude e Bragantino. Vamos rodar na sequência. Times que tinham a esperança de dar uma desgarrada também da zona do rebaixamento. Não conseguiram. Ficaram no empate 1 a 1. Jogo em Caxias. 11 da manhã de domingo foi esse jogo em Caxias. O Mandaka abre o placar aos 48 minutos. E o Eduardo Santos vai fazer o gol de empate. Pelo que aconteceu, foi um resultado razoável pros dois. Porque a maioria perdeu. Tá embaixo. É, mas nenhum dos dois também se desgarrou, né, cara? Também desgarraram. Uma rodada em que todo mundo na parte de baixo deixou ponto. Eu vou dizer que os dois também deixaram. Por exemplo, o Juventude... Os dois estão a 5 pontos do Corinthians. A 5 pontos do Vitória, a 6 pontos do Fluminense. É uma vantagem razoável. Razoável, mas longe de ser confortável, né? É. Aliás, ninguém tá confortável na segunda metade da tabela. Você olha a segunda metade da tabela, tá todo mundo ressabiado, né, cara? Peço que a gente coloque aqui a classificação do Campeonato Brasileiro pra exibir essa situação tensa pra todo mundo. Muito achatado, né, André? Ó, até o Atlético Mineiro, ninguém tá pensando em rebaixamento. Mas do Bragantino pra baixo, tá todo mundo preocupado, né? Bragantino tem 33, Juventude 33, Grêmio com um jogo a menos 32, Criciúma 32, Atlético Pranaense 31 e dois jogos a menos, Vitória 28 pontos, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, mas com um jogo a mais em relação ao Fluminense, que tem 27. Cuiabá e Atlético Goianiense parecem já meio que encaminhados, mas ainda assim conseguem tirar pontos como os de ontem contra o Fluminense, né? Então a gente olha pra essa situação aqui, cara, e é muita gente tensa, cara. Muita gente tensa. Por exemplo, fui olhar os jogos que restam pro Grêmio. Olha como tá difícil a vida tricolor, cara, até o fim do campeonato. O Grêmio vai pegar o Fortaleza em casa, o Internacional fora, o Atlético Goianiense em casa, que em tese é pra ser um jogo de respiro, o Fluminense fora, o Palmeiras fora, o Juventude em casa, o Cruzeiro fora, o São Paulo em casa, o Vitória fora e o Corinthians em casa. Você fala que o jogo contra a Transmaniense é teoricamente jogo de respiro, concordo. Aí o Grêmio jogou o jogo atrasado contra o Criciúma na quarta-feira em casa e perdeu de 1 a 0. E tem um jogo atrasado que é contra o Galo, fora. Então olha que difícil que é a caminhada do Grêmio, cara. Com dois clássicos locais, né? O Grêmio com um resultado ruim, mexe com a estrutura do clube por um todo. Mas assim, o que me chamou, o que do Grêmio que você tá falando, o que tem um alento pra torcida do Grêmio, eu acho, eu acredito, foi do jogo que fez contra o Botafogo, que melhorou muito do que vinha fazendo. Fez um jogo consistente, um jogo sabendo das suas condições, conseguiu um empate, poderia ter vencido o Botafogo fora, que era um ponto, normalmente, que você tava esquecendo. E o Grêmio precisa de, ali, aquela conta que a gente tá fazendo, 5 vitórias. 4 vitórias e 2 empates, o Grêmio tá fora dessa situação. Não tá simples achar 5 vitórias aqui, não, hein? É, esse é o problema, né? Você encaminhar 5 vitórias aí dentro. Pô, Luiz, bela camisa hoje, hein? Muito obrigado. Sei que você gostou muito. Eu tenho um azul dessa, tenho uma preta e vermelha, também tem, tá? Tá em casa. Tá bem. Só pra te deixar bem a par da situação. Tem de outras cores ou só dessa? Não, não, tem o azul, tem o preto e vermelho. Outras cores você não tem, né? Não, não, só das cores que eu mais gosto, assim, eu me identifico. Tá certo. Ládio Carmono, o senhor que é o homem de todas as cores, grande abraço. Nos vemos. Até a próxima. Até a próxima. E quem sabe esteja um bom show pra você, Bruno. Fica tranquilo que eu vou resolver aquele problema pra você. Tá bom, tá bom. Fica tranquilo. Fica tranquilo, eu vou ajeitar isso. Obrigado, Ládio. Graças, André. Grande abraço, viu? Valeu. Rapaz, tá aí, ó. Bom, tá duro fazer uma aposta, né, cara? Tá muito imprevisível de novo, como no ano passado. Tá muito duro, cara. Tá pegado, cara. Tá muito duro. Cara, e o Fortaleza é muito vivo, cara. Muito vivo, cara. Nesse ponto ele tem vantagem, né? Porque vai jogar todos. Eu, sinceramente, eu não descarto uma atropelada, cara. Eu não descarto, não. Uma atropelada? Por exemplo, São Paulo agora só joga o brasileiro. O Inter. O Inter. O Inter tá com o jogo atrasado ainda. Bota a classificação pra gente. O Inter tem... O Inter tem... Tem um jogo a menos. 45. Então ele vai... Ele iria 48. Junto com o Flamengo. Na verdade, o jogo atrasado é Flamengo e Inter, né? Flamengo e Inter, exatamente. Um dos dois... Que eu acho que a princípio tá marcado pra 30 de novembro. É. 30 de novembro. É que o Flamengo tem três pontos reais à frente do Internacional nesse momento.